Madeira de Demolição.com, julho, é o mês de tendências, é o mês de lançamento, é o mês de novidade pra você em imóvel e rústico. E tudo isso você vai encontrar aqui, aonde? Aqui, na Madeira de Demolição.com. Olha esse balcão que nós criamos. Espaço pro cooktop, você tem espaço pra duas pessoas sentarem e acompanhar aí você fazendo aquela comidinha toda gostosa pra sua família, pros seus amigos. E tem muito mais, tá? Dá uma olhada desse lado. A cor a gente consegue mudar. Peroba rosa com MDF, espaço do forno micro-ondas. Gente, tem muita coisa legal. Olha uma olhada nesse armário, dá uma olhada nessa combinação aqui, ó. Dá uma olhada nessa combinação. Tudo que você precisa pra sua casa, compactado com qualidade, que é a peroba rosa de demolição. Esse armário você tem um espaço do forno, do micro-ondas, do forno. Na frente, num balcão, você já tem o espaço do cooktop. Tudo isso e muito mais você encontra aqui. Vem se encantar aqui na nossa loja. Vem curtir a gente em todas as redes sociais. E você vai ver quanta coisa legal a gente tá trazendo pra você.